A Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN realizou uma pesquisa entre as pessoas que participaram do São João de Açú, considerado o mais antigo do mundo e que atraiu uma multidão este ano. O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte apresentou na última sexta-feira, dia 29, a pesquisa do perfil dos participantes do São João do Açú 2022. 96% dos entrevistados afirmaram que pretendem retornar aos festejos do São João do Açú. O evento gerou uma movimentação financeira de 72 milhões de reais. O prefeito Gustavo Soares declara que é possível investir no São João e ter o retorno financeiro gerando emprego e renda na cidade. A matemática exata não mentem. Se a gente investir uma quantia, aqui foi 10, 11 vezes mais do que a prefeitura investiu. Então, 72 milhões foi o que gerou de renda na cidade do Açú. A entidade relatou os dados que mostram os altos índices positivos relacionados aos festejos. 63% afirmaram que nada desagradou durante a realização do evento. 96% afirmaram que pretendem retornar aos festejos do São João do Açú. E 99% confirmaram que recomendariam a festa para parentes e amigos. Luciano Kleber, diretor de Inovação e Competitividade da Fé Comércio, explica os dados da pesquisa. A pesquisa mostrou que o visitante, também em função da festa, ele trouxe para cá algo em torno de 286 reais cada um. E as pessoas que moram em Açú, que também se movimentaram por causa da festa, gastaram algo em torno de 156 reais. Isso levou a um gasto médio de 196 reais por frequentador do São João do Açú. As pessoas frequentaram entre 4 e 5 dias as festas. A média de movimentação financeira foi de residentes 16 milhões de reais e de visitantes ou turistas foi de 55 milhões. Resultando em um total de 72,3 milhões de reais injetados na economia local. A prefeitura estima o investimento entre 5 e 7 milhões. Foi um investimento para a realização do São João. E mais de 10 vezes fizeram, os recursos que circularam na economia representam mais de 10 vezes esse investimento. A gente pode dizer sim que o São João voltou com força, voltou para ficar e mostrou o quão assertivo é investir nele como indutor de negócios. E aí A gente pode ter feito com a vidaаний.